E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo na paz, tudo tranquilo. Tudo na paz, tudo na paz, tudo na paz, tudo na paz. Os assuntos trazidos aqui e curtisse mais essa aula para que o canal venha a ter mais notoriedade. Eu te ajudo com conhecimento, com ensinamento e não custa nada você deixar um like aí, no fim do vídeo deixar um comentário, assim como vocês têm feito. Inclusive, estava lendo aqui os comentários, tem muitos comentários aqui, muito interessante, muita gente, agradecimento. Mas tem um aqui que me chamou a atenção hoje pela manhã, quando eu li, ele escreveu assim. Depois que comecei a usar suas dicas de leitura de candle, fiz 400 dólares usando somente entradas de 2 dólares. Eu escrevi embaixo, caraca. E o que é isso? Ah, foi a leitura de candle que fez ele ser vitorioso assim? Ah, foi ele entender a movimentação gráfica dos candles? Não. O que fez ele ter assertividade assim chama-se conhecimento. Chama-se conhecimento. Então, tem muita gente que olha, vê alguém analisando o gráfico, dando entradas e pensa assim, ah, isso aí é fácil? É muito fácil. Sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer uma conta aí, entrar na plataforma e, poxa, é só sobe e desce, é só bateu e entrou, bateu e rompeu, bateu e respeitou. É só fazer isso. Moleza. É fácil. Fácil não é, mas é simples. A pessoa tem aquele falso entendimento de que o conhecimento que ela tem já a sustenta em entendimento na análise. Quando, na verdade, o conhecimento que ela tem acaba, às vezes, atrapalhando ela. Porque é tanta coisa que ela tem na cabeça, é tanta informação, é tanta coisa trabalhando ao mesmo tempo ali na mente dela e ela acaba não tendo aquela visão gráfica simples que todo trader que todo trader deveria ter, ou pelo menos buscar esse conhecimento sim. E acaba fazendo, então, o que? O que faz realmente ser a melhor estratégia no mercado de opções binárias é você ter conhecimento. ter conhecimento do que você está fazendo. O operacional faz parte do conjunto de conhecimento que você tem. Quanto mais você tem conhecimento sobre um assunto e quanto mais experte você se torna naquele assunto, você acaba preenchendo as lacunas de escuridão da sua mente do conhecimento e você acaba se colocando num caminho onde você consegue compreender, consegue compreender que os riscos podem ser diminuídos ao passo que você coloca esse conhecimento em prática. Então, colocando o conhecimento em prática, os riscos são diminuídos. Então, quanto mais você conhece a você mesmo e quanto mais você conhece a análise gráfica, mais chances de diminuir os riscos você tem. Então, na verdade, o que nós devemos fazer durante as negociações? Nós devemos diminuir os riscos. Porque não existe análise 100%. Existe análise com mais riscos e com menos riscos. Enquanto eu estou conversando com vocês aqui, eu estou acompanhando o gráfico. E qual foi o grande experimento da minha entrada aqui? Qual foi o grande operacional que eu usei? Simples. Eu fiz o traçamento de resistência, eu fiz o traçamento de suporte e eu surpreendia por mais forte. Ela foi rompida. Tracei um canal de alta, então, na forma vertical, porque eu já tinha a horizontal marcada. E quando ele fechou acima da minha resistência, mostrando que ele havia engolfado o candle anterior e vendo que tinha pessoas entrando a favor da compra, eu simplesmente continuei aquilo que o mercado me mostrou que ele estava fazendo. E foi o quê? Fazer uma compra. Então, esse tipo de análise, tranquilo, saudável, com paciência, com disciplina, só o conhecimento te traz. Ah, Cadu, mas e se desse alguma coisa, um evento lá agora, uma notícia e desabasse? Ele fizesse um pullback aqui e, ao invés de subir, ele caísse. Paciência, paciência. Eu fiz análise, eu procurei diminuir todos os riscos e eu entrei no momento que eu entendi como a melhor possibilidade de eu ter ganhos. E o que faz você fazer uma análise como essa? É ter conhecimento. Você não vai a lugar nenhum sem não ter conhecimento. Você não é um bom motorista de carro se você não tem conhecimento. Você não é um bom médico se você não tem conhecimento. Você não é um bom cozinheiro se você não tem um bom conhecimento. Você não é um bom pedreiro se você não tem conhecimento. Você não é um bom pai ou uma boa mãe se você não tem conhecimento sobre o meio familiar, como educar um filho. E por aí vai. Então, não adianta chegar diante da plataforma do gráfico e pensar assim, ah, é só sobe e desce. Então, se eu tenho 50% de chance de ganho e 50% de chance de perda, é só entrar para um lado pela probabilidade que eu acabo ganhando alguma coisa. Não, não é assim. Não é assim. Você tem que ter conhecimento. E olha, se você entendeu o que eu fiz aqui, pelas minhas marcações, quando eu marquei aqui a resistência, marquei o suporte, entendi que o gráfico estava numa estrutura de alta. Eu tinha que trabalhar, então, de acordo com a movimentação. Eu esperei ele chegar aqui, não senti confiança que ele podia preencher essa sombra. Ele subiu, engolfou acima dessa resistência. E aí, então, o que eu fiz? Eu sabia que se o preço fosse comprado aqui, lá no Forex, aqui poderia ser um momento de conflito. Então, ele teria todo esse espaço aqui para percorrer. E aí, eu fiz a minha entrada tranquilamente, tranquilamente. E vendo que aqui a compra manda. Então, você começa a aliar conhecimento a um operacional que você se sente confortável. Eu já falei para vocês, o operacional de opções binárias, ou qualquer outro mercado, se resume a preço. O que o preço está fazendo no mercado? Aliás, o que o mercado está fazendo com o preço? É uma consequência de uma causa. A causa é o volume. Isso aqui acontece em tempo real. Tem muita gente que me pergunta, Cadu, qual é a configuração que você usa no volume? Eu não uso configuração no volume. Isso aqui é formado de acordo com as negociações do mercado. Então, se o volume me mostra que tem mais compradores, o mercado está optando por compras. Se o volume me mostra em vendedores, está me mostrando que o mercado está optando por venda. Se o mercado está lateral, ele me mostra, no momento da resistência ou do suporte, como estão sendo essas compras e essas vendas. Depende do que os operadores fazem, o preço toma uma atitude. Você entendeu? Um carro não vai ligar se você não der uma partida. É isso que acontece no mercado convencional. Por exemplo, você vai comprar o queijo. O queijo é o quê? É um derivativo do leite. É uma consequência do leite. Então, você chega lá, aí a pessoa fala assim, você pergunta, quanto é que está o queijo? Eu falo assim, R$10. Você fala, nossa, mas semana passada eu dava R$7. Aí ele fala, mas é que o leite subiu. Então, o que acontece? O leite é a causa. E qual que é o efeito causa? Vou feio aqui. Causa. O leite é a causa. E qual que é o efeito? É o queijo. É o derivativo. Então, o preço, o que é importantíssimo, ele deriva da causa. O preço só movimenta no mercado porque ele deriva da causa. Causa e efeito. Então, o que os operadores estão fazendo lá no Forex deriva graficamente nos candles ou na movimentação de alta e de baixa. Mas isso, falando assim, é bem tranquilo para mim hoje. Mas depois de anos de estudos, de análise, de entendimento, de aprendizagem, eu conseguir diminuir isso na minha mente e aproveitar ao máximo a aplicabilidade dela. Então, qual é a melhor estratégia? É conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento do volume do mercado, do que o preço faz no mercado, o que é a causa, o que deriva isso. Tanto é que tem muita gente que diz assim, nossa, o preço explodiu agora, por que aconteceu? Ah, aconteceu um evento em Nova York, então o dólar derreteu ou o dólar subiu. Então, olha que interessante, precisou acontecer um evento fora do momento corretora dos gráficos para influenciar no preço. Então, o preço é uma consequência de uma causa. O preço só se movimenta porque algo aconteceu antes. A gente pode operar apenas olhando o preço ou a gente pode juntar a causa ao preço. E isso faz toda a diferença. É isso que os profissionais do mercado fazem. Por isso que eles conseguem predizer uma movimentação com mais consistência, com mais assertividade. Ah, Cadu, mas eu conheço pessoas que só fazem isso analisando o preço e são consistentes. Claro, não estou falando que analisar só o preço é errado. Não, é uma forma de operar. Mas se você quer diminuir os riscos, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais conhecimento naquela modalidade você tem de operacional, melhor é. Então, quando nós analisamos aqui, eu tento responder algumas perguntas dos nossos internautas. Como eu já perguntava para mim qual a melhor estratégia para opções binárias, para mim é ter conhecimento correto sobre análise gráfica. A melhor estratégia de opções binárias é ter conhecimento sobre o que você está fazendo. Seja estratégia em opções binárias para M1, M5, você tem que ter conhecimento da movimentação dos ativos. Para mim, a melhor estratégia de opções binárias para OTC ou qualquer mercado aberto é ter o conhecimento necessário para uma análise gráfica com menos riscos. Então, para mim, a estratégia matadora de opções binárias é diminuir os riscos na hora das negociações. Então, a melhor estratégia para opções binárias é ter conhecimento para diminuir os riscos no momento das operações e aplicar tudo isso como? Como é que eu aplico isso? A estratégia matadora para opções binárias este ano ou em qualquer ano é estudar e se aplicar com paciência e disciplina. Aí você pergunta, poxa, Cadu, mas por que você repetiu várias vezes falando sobre estratégia, estratégia e estratégia? Porque é para você colocar na sua cabeça que se você não obter conhecimento, você não chega a lugar nenhum. Não chega. Então, o canal aqui, eu trago muito conhecimento no canal. Não é por nada, não. Pode ler os comentários aí. Tem gente que faz o treinamento fechado, por exemplo, lá. E no treinamento fechado eu trago uma lógica, uma sequência. Aqui no YouTube está tudo misturado os assuntos. E talvez se você é iniciante ou está com falta de consistência, você não consegue ligar os pontos. Mas quando você cai lá no treinamento fechado, tem uma sequência do porquê das coisas. A sua cabeça abre e a sua mente renova. E não sou eu que falo isso. Os alunos que estão lá dentro falam, olha, eu já paguei cursos de tanto, de tanto, de tanto. Só que aqui, minha visão abriu e é totalmente diferente do que eu fazia. E agora está dando certo. E não sou eu que falo isso. Como eu mostrei aqui para vocês, o nosso amigo aqui. Depois que aplicou só o entendimento dos candles, por que ele fala isso aqui? A questão dos candles. Ele fez em 2 dólares, de 2 em 2 dólares, 400 dólares. Porque talvez era o detalhe que faltava para ele, para ele se tornar consistente. Era o detalhe. E ele aproveitou. E ele é aluno aqui só do YouTube, não é do treinamento fechado. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que me pergunta, manda no direct, manda no Telegram, perguntando sobre treinamento. Então, está aí no link abaixo, tem um livro aí, no link abaixo, sobre análise gráfica, que te ajuda muito a ter essa leitura gráfica. O livro não fala sobre volume, porque o livro não é meu, é um livro que eu indico. Não fala sobre volume, mas você pode aprender por aqui, no nosso canal, ou no treinamento fechado. Lá no canal do Telegram, tem um livro sobre padrões de candles de reversão, 16 padrões de candles de graça para você fazer o download. É só entrar lá no canal do Telegram e fazer o download para você. Se você tiver uma dúvida, me manda por direct, no Instagram, eu respondo para você. Tá bom? Inclusive, esses dias, um seguidor aqui no canal mandou, ele fez uma entrada em opções binárias e fechou no mesmo preço que ele entrou. E a corretora deu derrota para ele. Aí ele me perguntou por quê. Falei, olha, isso aí já é uma questão da plataforma. Você tem que entrar no suporte da plataforma, eles vão pedir um print da tela, você manda. Você faz, você recorre e aí eles vão te dar uma solução. Eu falei para ele, eu nunca fiz isso, então eu não sei. Não sei o que pode fazer. Eu não sei se eles vão sanar o seu prejuízo, se eles vão reconhecer que houve um erro, eu não sei. Então tem coisas que é com a plataforma. E aí eu não sou uma pessoa indicada para falar, mesmo porque eu não trabalho na plataforma. Eu apenas utilizo a plataforma para fazer meus trades. Então eu não tenho conhecimento interno do que acontece lá. Mas aí o que aconteceu? Eu fiz esse direcionamento para ele. E ele foi em busca do caminho para ter o resultado melhor. Então se você tiver uma dúvida, eu sincerão te respondo. Que seja uma análise mal feita que você achou ou não entendeu por que que deu aquele erro. Printa, manda para mim lá. O que você acha? Por que você acha que deu erro aqui e tal? Eu comento para você, caso você queira. Mas lembrando, só faço um comentário também. Eu dou essa dica de quem me segue lá no Instagram. Porque se não me seguir e simplesmente ficar perguntando as coisas, não tem comprometimento comigo, então eu vou dar atenção para quem realmente quer atenção ou quer aprender. Então tem muita gente mesmo que pergunta para mim de um treinamento fechado, por que eu não faço umas turmas de 10 pessoas online, ao vivo. Eu faço, só que é de forma individual. Por quê? Porque eu quero realmente as pessoas que queiram aprender. Não colocar 10 pessoas ali numa plataforma ao vivo e começar a trabalhar e alguém começar a purrinhar com brincadeiras ou bobeiras ao invés de querer realmente aprender e mudar a vida. Não, eu não tenho mais idade para isso. Eu não tenho mais paciência para essas coisas. Vamos falar o português claro. Então, o treinamento que é feito de forma de aulas gravadas, é um treinamento que te ensina tudo sobre a análise gráfica que você precisa aprender. E é claro que depois, se necessário, você precisar de algum encaminhamento de forma pessoal, ainda tem um descontinho depois para quem quer. Mas, eu, muita gente se dá bem só de estudar. Tem gente que aprende em pouco tempo? Tem. Tem gente que leva tempo? Tem. E tem gente que nunca aprende. A pessoa descobre que ela não nasceu para aquilo. Só que, sem conhecimento, não se chega a lugar nenhum. E isso é fato. Tá bom? Parar de falar por hoje. Eu acho que a aula foi dada, foi explicada. Trouxe uma reflexão para você. Você entendeu aqui a entrada que eu fiz. E até uma próxima aula. Até um próximo trade. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL